MÚSICA Fala pessoal, aqui quem fala é o Olympus e está no LP Gameplay Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Destiny 2 E nesse vídeo aí galera, vou mostrar pra vocês como que vocês vão farmar as medalhas de facções galera É isso mesmo, só que tem um negócio meu amigo Esse aqui é o melhor jeito de farmar galera, é isso mesmo Vocês vão farmar 6 medalhas de uma vez só galera, se liga só O planeta que a gente vai fazer o Glitch, a Lush Cave infinita É o seguinte galera, é logo no planeta Titã, beleza? A gente vai descer aqui na plataforma tá? Esse aqui galera, é melhor do que o Glitch lá do Ice Wolf e do Max tá? É vídeo que eu peguei aí que o bagulho é doido meu amigo Vamos nessa aí meu, vamos nessa Vamos nessa Tô pensando em fazer corte nesse vídeo aqui galera, então whatever Beleza, a gente vai no planeta Titãzinho aqui Mano, esse aqui é o melhor jeito de farmar hein galera Não tem jeito melhor Atualmente né, que os caras estão descobrindo as coisas aí né Tudo na medida do possível né Lembrando que você pode farmar qualquer medalha de qualquer facção tá Nova Monarquia, Orbita Morta, FWC, Kuta Guerra Futura né Que a FWC, Kuta Guerra Futura Nesse momento aqui a gente vai farmar a medalha da Orbita Morta Porque eu escolhi a facção Orbita Morta, beleza? Se você escolher a FWC, vai ser a FWC e assim por diante, belezinha? A gente vai começar dessa parte aqui galera E o início vocês tem que prestar atenção bastante tá? Que a gente vai num setor perdido Que não é todo mundo que conhece né Vocês vão começar dessa parte aqui né Olha o Gabriel ali Dessa parte, olha, deu até uma piruleta Dessa parte aqui é o início Vocês vão pra esquerda, estamos aqui na plataforma né Se liga só Vocês vão vir aqui pra esquerda Aqui que aparece até os mechanod de vez em quando nessa região aqui, belezinha? Tem esses bichos piruleta aqui Normal, até tem um evito aqui, que viagem Jogar uma granadinha aqui de leve Bruninho Souza tá perto Aí vocês vão vir a cá, tá? Beleza? Ó, tem uma aguinha ali né Vão descer aqui nesse cano, que viagem Vocês vão voltar um pouquinho pra trás E vai cair aqui ó, beleza? Na plataforma, whatever, não vou fazer evito Aí vocês vão ó, vão aqui E vai ter escadas, beleza? A gente vai descer, não vai por aqui galera Aqui não tem nada Aí a gente vai na escada Desceu a escada aqui? Se liga só Ó, desceu de boa Tem essa parte aqui Aqui que vai ser o farm e tal Vocês vão entrar aqui O caminho é bem linear aqui, tá? Não tem como se perder Vai entrar nesse duto de ventilação De boa Tem uns bagulho aqui Uma TVzinha normal né Se liga só Vão descer aqui E se liga A gente vai chegar aqui com o apartimento de carga 3 É aqui que vai ser o farming galera A gente vai destruir algumas coisas da colmeia E a gente vai ganhar Os bagulhinhos da órbita morta As medalhas Tem muito inimigo aqui ó Se liga só Uma medalha Beleza? Vai contando aí galera Uma medalha Duas medalhas Vou contar aqui com vocês hein Duas medalhas já Vai segurando Tem outra medalha aqui Três Caraca Mas dá um dano hein Mas dá um dano Três medalhas já hein Fica ali em cima Tem esse ogrão da priula ali meu Já foram três medalhas hein Já foram três Só que eu não esperava ter morrido ali né meu Mais whatever Três medalhas já né Nessa shit Vamos nessa aqui Aqui Vai ter mais uma medalha Quatro medalhas Se liga só Isso porque eu morri ainda Senão ia ser muito mais rápido Aí aqui Cinco E por último Essa aqui galera Seis medalhas Aí vocês vão fazer o que? A gente vai votar imediatamente Seis medalhas de uma vez só hein Vou repetir só mais uma vez o processo só E pronto beleza? Aí vai votar por aqui ó De boa né Vem matar inimigos Senão vai demorar muito mano Tem muito inimigo ali mano Até vocês matarem Vai demorar muito E não é interessante O bagulho é que é farmar o mais rápido possível Se você usar a piscadela é óbvio que é mais rápido né Se viu só Vai votar até aqui ó Olha lá Voltou até aqui Voltou na plataforma Aí vai descer de novo Aí vai dar respawn Todo aquele bagulho lá pra destruir Quando você destrói um bagulhete lá da coméia Você ganha uma medalha São seis medalhas que você pega galera Beleza aí ó Compartimento de carga três Vou fazer essa aqui só essa vez hein galera Beleza? Só pra mostrar que é infinito Se liga só Matou esse aqui né Esse AK Tem muito bicho aqui meu cérebro Matou esse aqui Destrói esse aqui Dois né Nessa chita E sai daí meu filho Às vezes fica um pouco espalhado as medalhas Três né Já foram três Aquele aí sempre a gente destrói Quatro Aí o que? Vai ter aquele ali E o outro lá no fundo Seis medalhas Calma aí meu filho Deixa eu fazer o vídeo aqui meu Na moral Seis medalhas galera Beleza? Seis medalhas Eu morri tá por causa que né Explodiu o bagulho em mim Bom galera E esse é o glitchzinho tá Videozinho aí rápido aí Só pra mostrar pra vocês mesmo Vocês podem ficar fazendo isso aqui Infinitamente tá galera Que não dá caô Beleza? Lembrando que sempre que vocês Descerem lá embaixo Depois vocês voltam lá em cima tá Que aí vai dar respawn novamente Aí todos os bagulho da coléia Você destrói aqueles bagulho da coléia ali E automaticamente você ganha as medalhas tá Seis medalhas hein Farmamos Doze medalhas hein Isso porque ó Eu nem tô jogando com piscadela hein Se liga Do andarilho do vácuo E se você jogar com a piscadela Obviamente você vai conseguir ficar mais rápido Que é o teleporte aqui né Se você jogar com o Arcano Com o teleporte ativado aqui Obviamente você vai farmar muito mais rápido Eu só não fiz mesmo Porque ia ficar muito rápido o vídeo mano Imagina eu ficar pulando assim ó Eu mostrar pro vídeo assim ó Pá 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 pulando E vai ficar muita loucura né Então eu tenho que ensinar pra vocês O caminho pra galera beleza Bom então é isso aí galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal Deixa um like se possível Favou então vídeo Coloca dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários hein Então nos vemos na próxima hein galera Valeu e falou Se inscreva no canal Que eu vou começar a postar vídeo De Destiny 2 direto no canal tá galera Esse aqui atualmente é o melhor Gente de farmar medalhas galera Beleza Atualmente Até a data que eu postar esse vídeo Olha quantas medalhas Farmam 12 medalhas já mano Cê é louco cachoeira Então Isso porque eu morri Lá na primeira vez hein Que viagem Então Fui Tchau 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 Tchau